Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da XP, da operação, uma instituição financeira inicialmente operando como corretora, cada vez mais expandindo para estruturas clássicas, como explicado no vídeo do terceiro trimestre de 2022, que eu quero dizer contas, cartões, seguros, etc. Aqui a gente vai ter também a análise da Modal, Modal+, junto, na verdade não é nem uma análise, mas só colocar os números ali, eu explico mais para frente, uma vez que a operação teve uma teleconferência de 3 minutos, acompanhada de um deck ali de apresentação de duas páginas de informação, isso dado o fato que a gente consegue ver na tela, que a gente teve a incorporação das ações aprovadas na AGE, na Assembleia Geral Extraordinária, do dia 29 do 3, como a gente vê na tela, justamente, e a gente está justamente no aguardo da aprovação do Banco Central para a conversão das ações, sete risparibus, tudo mais constante, a Modal vira XPBR31 por taxa de conversão pré-definida que foi colocada na época da compra da operação. O vídeo do terceiro trimestre de 2022 da XP tem muita relevância para a compreensão do ativo, uma vez que as análises feitas aqui são complementares, e eu não vou ficar levantando toda a parte estrutural de como a XP funciona toda vez, então o vídeo está lá, vale a pena assistir para compreender justamente melhor o ativo. O acompanhamento aqui da tese. Passando ao acompanhamento da tese, eu vejo continuidade, a gente tem um momento de maior risco percebido, como comentado várias vezes, que acaba reduzindo a demanda do CORD de serviços ali, do CERN de serviços da XP, o que parece estar em um ponto de inflexão, isso eu tenho comentado algumas vezes também, com o contínuo arrefecimento da inflação e encaminhamento do arcabouço fiscal e por aí segue. Como comentado no quarto trimestre de 2022, a operação com foco em melhoria do SG&A, despesa com vendas gerais administrativas, no trimestre com net redução, com redução líquida de funcionários de 782 funcionários, bem positivo, alinhado e positivo. Olhando o trimestre, a gente tem ativos totais com crescimento de 9% year-on-year, 1% quarter-on-quarter, consideravelmente estável, a captação com forte queda, a queda de 65% year-on-year, 48% quarter-on-quarter, isso alinhado com a percepção de risco exacerbada no momento, clientes ativos com crescimento de 13% year-on-year, 2% quarter-on-quarter, tudo engatilhado para forte evolução, uma vez que a gente tem justamente a rede dessa redução do risco percebido, da percepção de risco. Resultado já vem em delta mais positivo, a receita líquida com crescimento de 7% year-on-year, 5% quarter-on-quarter, a abertura aí na tela das várias áreas, obviamente o retail ali é muito mais relevante, maior abertura do retail na sequência, que começa a mostrar algum retorno de capital operativo de risco, a gente vê ali um crescimento em equity, se não me engano 7%, aí para o pause. Aqui também o acompanhamento da diversificação da operação, que a gente havia comentado como algo positivo, tornando a mesma menos sentível a intempéries ali no core, no cerne da operação que é justamente negociação de títulos em geral, bolsa, renda fixa e por aí vai. A queda no lucro líquido year-on-year se dá pela Americanas, aquele fator não recorrente ali pontilhadinho, é pontual e não recorrente, e a gente tem um leve aumento quarter-on-quarter versus o trimestre anterior, mesmo descontando ali o negócio da Americanas, mesmo considerando aquela perda. All in all, bem alinhado, considerando tudo bem alinhado, mirada para a retomada, engatilhada aí a operação. Passando pela operação da modal, apenas para a informação, isso pelo fato da mesma estar basicamente enganchada na XPBR31, como a gente pode ver na tela, pelo acompanhamento do preço das duas nos últimos três meses, os números abertos na tela, pro pause nesse momento irrelevante, uma vez que isso daqui deve virar parte da XPBR31, então não faz muita diferença se isso daqui segue aquele caminho de melhoria de percepção de risco, vai melhorar o resultado, mas não é provavelmente irrelevante isso daqui. Finalizando, é muito importante ver a análise do terceiro trimestre de 2022 para ter base para o que foi dito aqui. Eu vejo o ativo como descontado, apesar do inflacionamento do preço do IPO, que se aproveitou de um momento de exuberância de liquidez nos Estados Unidos, ainda assim teve um derretimento muito agressivo pós aquilo. Eu gosto do foco nos cortes ali em SG&A, em vendas gerais administrativas, despesas, que tem sido executado e começa a surtir efeito. E acho positivo a gestão ter clareza da saída daquele momento Netflix, que foi comentado na análise passada, onde eu tenho um crescimento agressivo para depois me preocupar com monetização e ganho. O restante da operação vai se revigorar com redução de risco percebido, que eu vejo como próximo dado justamente esse momento de inflexão comentado anteriormente, que não tira o mérito pela resiliência presente nos resultados até o momento. A operação se segurando muito bem, mesmo nesse momento de maior risco percebido. Negociações diretamente com XPBR31 faz mais sentido daqui para frente. Então não vejo mais sentido em ficar negociando a modal. A galera que eu acho que está negociando a modal é porque se você tiver descasamento entre as operações, você acaba gerando ali um ganho por arbitragem. Então você vai ter ainda negócio na modal, mas eu acho que faz mais sentido daqui para frente para a galera aqui do canal, a XPBR31, que é evitar passar por aquele processo de conversão. Dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba e veja com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lateando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como é o detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até a próxima análise mais tarde em Movimentos da Semana, 7 da noite. Valeu galera, beijão!